Oi gente, resolvi começar um vlog pra vocês, mas faz tempo que eu não começo o vlog, assim, oi gente Resolvi começar um vlog porque eu tô indo viajar, agora já posso soltar, né, porque até... Até esse vlog sair, vamos ter um mistério, quando eu chegar lá vocês vão ver O Ariel tá me levando rápido, nem reparou, ele tá me levando pro aeroporto A gente vai sair, eu vou sair, né, lá de Guarulhos E é isso, tô muito ansiosa, porque minha primeira viaja de trabalho Então, nossa gente, o destino, eu já falei isso um milhão de vezes, né, mas é porque eu achei muito louco A coincidência de ter uma viagem que eu sempre quis fazer, e aí eu já fazia lá trabalho Enfim, é isso, vamos lá Já estamos aqui no aeroporto, gente, eu esqueci de gravar tudo, esqueci de gravar bó Eu não pedi, eu não pedi Esqueci de gravar, tô tentando achar o canto pra começar o meu pólio Essa aqui ó, essa luz, tô acostumando, tá bom? É que eu fui ali num canto, aí tinha dois caras numa cadeirinha, e aí eles ficaram me assistindo a gravar vlog Eu fiquei meio sem graça, parei e vim pra cá, tipo, procurar um outro canto É, só não tô sem graça porque vocês tudo gravam É, não, então eu fui lá pra tentar gravar, aí eu falei, não, não, aqui tá muito ruim É, vim pra cá, acho que vou gravar aqui Grava aqui, grava aqui E aí minhas parceiras de viagem, minhas parceiras de viagem, Bianca, que já está ali, o que? Trabalhando A gente tem tanta gente gravando vlog nessa viagem Nossa amiga, eu tô muito bronzeada quando você coloca nesse ângulo Amiga, é só ficar perto de mim também, que dá um bronze, né? A gente vê ela perto de mim, vai ficar do branco Ó, Petumas, princesa demais, gente, eu preciso mostrar É que vocês não viram a câmera, mas... Não, peraí É, mostra A minha mala Olha a mala dela E a minha câmera E a câmera com capinha Eu nunca tinha visto capinha, é essa aqui? Nossa, muito massa Totalmente o Barbie, princesa Gabi Moretti, que uniformizou todas nós Tá todo mundo de Mundo 7 Exato, exato Ali temos Jana, Thiago, a Rafa, que trabalha com a gente, a Mari A Larra, maravilhosa, todos comendo E tá faltando ainda, tô de crespa A Amanda E o Edson Gente, eu me desconcentro gravando vlog, é tanta vlogueira A gente tá aqui na sala VIP, enquanto não chega Já comemos ali, ó, várias comidinhas gostosas Bom dia, gente Bom dia, gente Não sei se você está me escutando o que eu estou falando embaixo Mas eu dormi a viagem inteira Cara, sério, eu nunca imaginei que eu ia viajar com um trem de português Essa poltrona aqui, ó, ela fica uma cama Olha isso Ó, tem uma cama e a fogueira deitada Então são mais ou menos 13 horas de voo Falta uma hora pra chegar Já tomei o café da manhã E agora a gente vai parar no aeroporto de Doha E acho que a gente tem uma escala Não sei de quanto tempo Mas a gente vai Depois tem acho que mais 3 horas de voo Mas daí a gente vai de econômico Mas, gente do céu, só posso pensar que eu quero trabalhar muito pra viajar sempre de exercitinho de primeira classe Porque, sério, eu tô certo cansada Tô no meu café da manhã, panqueca Tô muito chique Gabriel, sério, tô muito chique Panqueca, café Gente, sério Não consigo fingir o estupro Porque é muito conforto Olha o fone que vem E agora a gente tá chegando, nosso destino Ok Ficamos juntos Tchau, gente, até a gente lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Será, gente? Será Será que tem uma visita? Será, gente? Gente, alguns quartos tem vista pra pirâmide Eu nem falei onde a gente tá no vlog É Mas vocês viram que é no Egito, né? Eu acho Olha Vamos abrir, amiga Vamos, vamos, vamos Amiga, será? Não Tem vista pra alguma coisa? Dá pra abrir aqui, ó Piscina, só Gente, a pessoa que cai aqui se mata Ah, amiga, não É só pra... Sai Meu Deus Gente Fala, pode falar Bianca Tem que falar que eu precisava fazer cocô Já eu já caguei em todos os lugares do Egito Que deu Mas você pode falar, amiga Eu acho que aquele curry do voo me deu já um piririm, entendeu? É sério Tá, chegamos Abra o vlog do Egito falando do quê? Caguei em todos os lugares Chegamos, vou fazer um tour, gente A gente tá num hotel muito bonito É no Hyatt Como que chama, amiga? Hyatt Regency 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 Alguma coisa Ah, isso aí Então eu vou fazer um tour pra vocês, tá? A gente tá aqui no Egito, já falei isso, né? Esse vlog vai ficar confuso Porque tá confuso, gente A gente não sabe nem que dia que é Eu achava que era dia 1 Já é dia 3 agora 1h27 da manhã E aqui são 5 horas a mais do que no Brasil Por isso que a gente tá meio assim Então, ó A hora que a gente entra no quarto Temos aqui um cabideiro com roupões belíssimos Roupões que fala? E aqui já temos o banheiro Olha, espelhão Grande Luz boa Aí aqui temos o lugar que a Bianca vai usar já, já Chamada privada Nossa, amiga, é bonito esse piso, né? Lindo E aqui temos O banheiro Tipo, com banheiro pra tomar banho Olha isso, gente Eu amo Eu... Olha, amigo, o shampoozinho aqui do hotel Vários Nossa, chique Dá vontade de levar até esses negócios aqui embora Aí aqui temos um frigobar Ai, amiga, tem máquina de café aqui Café cápsula Nossa Mas será que cobra o café? Cobra nada Amiga, é de graça? Eles não sabem o que eles estão fazendo Não sabem Eu vou tomar café Você viu quantos cafés eles falaram que eles tomam? Um monte Amiga, 20 cafés Por dia, ele falou Amiga, por isso que eles não dormem Eles falaram assim, gente Ah, aqui no Egito a gente não gosta de dormir Porque acabou de terminar o Ramda Ramda É assim que fala Ramadá Que é um período que eles ficam em jejum Por um mês, né E aí ele tava falando que agora Tipo, é uma época festiva E aí eles não dormem muito Aí depois ele tava explicando Que a bebida típica daqui É um chá com hortelã E café Que eles bebem muito café Aí eles falando Ah, a gente bebe mais ou menos Uns 20 cafezinhos por dia Uns 30 chás Eu falei Meu queridos Por isso vocês não dormem, né E olha as camas Tem uma... Nossa, tem um quadrão Um quadro lindo aqui, amiga Atrás Quero tanto deitar nessa cama Amiga, eu também É o que a gente vai fazer agora Olha, fazer um cocô Eu quero tomar um banho Exato, exato E ó, aqui Nossa, é grande o quarto Olha o tamanho da televisão E aqui temos uma mesinha Minha bolsa já tá ali Outra mesinha E a gente tá o quê? Com a expectativa De que aqui nessa vista No futuro A hora que a gente acordar Tem as pirâmides Porque não dá pra ver muito, ó Tá tudo escuro Aqui que vocês tão vendo azul Uma piscina Chique Amanhã eu mostro a vista pra vocês Então agora a gente vai tomar banho Dormir Porque amanhã a gente tem que acordar Tipo, que hora a gente vai acordar, amiga? Seis horas da manhã? Talvez antes Seis, né E já vai tomar café da manhã Uma roupa qualquer Vai tomar 15 minutos Exato Se empanturra, sobe e se arruma Eu acho Porque já são uma e meia da manhã E a gente percebeu que aqui vai ser batidão, gente Porque realmente eles não dormem Eles acham que ninguém dorme Ninguém vai dormir E você tem que tomar banho primeiro? Você toma banho enquanto eu faço cocô? Pode ser Eu tomo banho enquanto você faz cocô Até amanhã Gente, era pra ser nossa foto aqui Mas inverter os quartos E é da Jane e do Thiago E a gente acha que isso aqui Amiga, como que tira isso aqui? Sem quebrar Não sei, é um chocolate É um bo... Amiga, eu acho que isso aqui é de tâmara Não é não? Porque aqui o Egito tem muita tâmara Jane e Thiago, belíssimos Amiga, eu acho que é de tâmara